Estamos de volta com mais um texto, mais um texto poético, extraído aqui desse livro, e este de Gil Vicente, bem conhecido dos brasileiros. Diz assim, Digam os penedos, Deus seja louvado, e louve, meu gado, nestas verduras, o Deus das alturas. Verduras e não verduras, verduras, coisas verdes, plantas, capim, arbustos, e assim por diante. Esse belíssimo texto de Gil Vicente. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.